Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo aqui o beta do InDust 2 para PC Até que enfim saiu para PC, eu não comprei para videogame porque eu estava esperando a versão para PC E saiu, já saiu, na verdade tem a beta aqui para a gente testar Já baixei aqui o volume da música, então vou fazer um jogo aqui, eu não sou muito bom em jogos de luta Então vou jogar contra os caras, as opções aqui só tem para jogar contra outras pessoas, outros oponentes Não tem como você jogar contra a máquina, como eu fiz o filme do primeiro e gameplay do primeiro Vou fazer a mesma coisa dos dois assim que for lançado para PC, beleza? Então é isso aí, vamos fazer aqui uma jogatina aqui, só vou falando para vocês que eu vou apanhar muito Porque tem muito tempo que eu não jogo e sempre joguei no PS4 e hoje eu vou estar jogando aqui no PC, no controle do Xbox Então vou apanhar muito, então é isso aí pessoal Assim que eu achar um oponente aqui, eu volto com vocês, beleza? Beleza pessoal, achamos aqui um oponente, né? É esse aqui, vamos jogar com esse oponente aqui, o ping está bom, né? Mostra ali, né? É... O interessante é que mostra ali a situação do ping, do adversário Bem parecido com o FIFA, né? Fala latência, se você pode jogar ou não Nossa, que isso Eu nunca joguei com nenhum desses personagens do N2X2, né? Então eu vou jogar com essa mulherzinha aqui, né? Que é a Venenosa Na Era Venenosa Então vamos escolher aqui Não ligue para o meu nome ali que eu coloquei ali, né? Eu não vou nem pronunciar que eu coloquei de zoação para zoar os amigos Esse nome aí E não deu tempo de tirar Mas isso não quer dizer nada Então vamos para a porrada Vou apanhar muito aqui As habilidades, né? Claro que quando você vai jogar Você vai treinar um pouco em off, né? Para quando você for jogar online Você mostrar pelo menos um pouquinho de habilidade, né? No caso aqui eu não sei nada Então vou sair pulando igual um maluco Apertando os botões aqui E vamos ver no que vai dar Vamos deixar carregar aqui E a gente volta para a partida Beleza, voltamos para a partida Vocês viram que deram Deu um pouquinho de Um delayzinho aí, né? Eu acho que foi da internet Realmente está com um pouquinho de delay Ih, caraca, maneiro, ó, velho Ah, vocês podem ver que eu não sei nada Não, opa, já tomei Não Isso Ah, vocês viram aqui que é dois cegos, né? Eu acho que o cara também não sabe muita coisa não, né? Ah, mano, é maneiro aqui, ó, velho Uh, rapaz Olha só isso Vem, vem, vem Vem Uh, nossa Que que é isso, velho Se essa Se essa Piroca Essa pirocada aqui pega, mano Ah, não, velho Que isso Ah, toma Isso, toma aí Nossa Oh Não Ah, pegou, mano Pegou Esse é o especial, né, cara Ah, já era Nossa, quebrou a coluna ali Já era Reze para a deusa da casa Ah, toma aqui Não, não dá pra pegar não Oh, que pirocada, hein Ah, mano Não pegou Ah, cara Que isso Opa Ah, cara Nossa, velho É, já Já tô quase Nossa, velho Isso, garoto Vamos desistir, não Nossa Quase que essa Pirocada Pega, hein Ah, já era Uma derrotinha aí Meus amigos Nossa Da hora Vamos ver Vamos jogar a próxima É isso aí Vamos ver Vamos ver se a gente ganha Opa Aí, não O cara tá apelando Safada Nossa Que isso Que isso, garota Toma Não Ah, que isso Cara Nossa senhora Que bosta Que bosta, velho Olha só isso, cara Nossa, velho Vai, pega mais um Vai, pega mais um Toma Sua Vadia É, né Toma Safada Só no macetinho Isso aí Toma Sua Vagabunda Só no macete Isso Agora mais uma Isso aí Isso aí Tomou Morrel Isso aí Era venenosa Venceu Erva Venenosa Olha que pose Que pose Meus amigos Então é isso aí Pessoal Foi só uma apresentação Aqui do beta Fazer duas partidinhas Dois rounds Com o adversário Depois eu trago Com outros personagens Mas é só pra mostrar pra vocês O beta do PC Tá show de bola Gostei E vou trazer aí pro canal Beleza Então tá show de bola Quem tiver aí no PC Baixe Porque tá muito bom E tô só esperando Que sair o lançamento Pra me pegar Vou ver se eu pego aí Pra fazer uma sériezinha No canal Só de bobeira mesmo Independente aí De qualquer coisa Valeu Obrigado a todos Deixa seu like Comenta pra ajudar Na divulgação Um abraço E fui